Parados aí, seus bandidinhos! Bora! Foi mal, gatinha. Devolve meu batom! Cris, bora! Rápido! Na próxima eu te devolvo, princesa. Não acredito. E aí, bora? Uhum! Kitty, teu pai não fica bravo da gente estar aqui? Não tô nem aí pra ele. Bora aproveitar! Ufa! Tô cansada! Hum, eu também. Uhum! Ah, Tyler, tá louco? Esqueceu que eu sou a tua namorada? Mas, o que foi que aconteceu? Eu só... eu só... O que tá acontecendo? Todo mundo fora daqui! Agora! Fora, seu imbecil! Pai! Ele é o meu namorado! O quê? A filha de um oficial de polícia não pode namorar um delinquente desses! Sério mesmo? O senhor já decidiu que eu vou pra faculdade de direito e agora tá decidindo com quem eu tenho que namorar? Sim! Minha filha tem que ser um exemplo pra sociedade! Então pode tratar de adotar outra filha porque eu me recuso a viver controlada pelo senhor! Cadê esse batom? Quer usar o meu? Não! Eu quero o meu! Procurando por isso? Você! Foi você que roubou! Calma aí! Eu te devolvo! Se você for num encontro comigo... O quê? Ela já tem namorado! Cala a boca baixinha! E aí? Quer o batom de volta? Tá dando em cima da minha mina por quê? Opa! Imagino que esse seja o namorado! Bom, não esquenta! Vai durar pouco! A Kitty é o meu destino! O quê? Bora conversar sobre isso então? Bora! Hoje depois da escola, lá na quadra! Demorou! Ótimo! Você será minha! Idiota! Não mexe com ele! Ele é um bandido! É um trombadinha que só rouba chocolate da loja! Eu vou dar um jeito nele! Não esquenta! Tá perdendo tempo se aquecendo! Aquele troncho vai acabar amarelando! Aham! Então, vai ser mais fácil do que conquistar a Kitty! E aí? Pronto pra conversar? Já é! Ei, ei, ei! Aí não é justo! Vocês ouviram essa? Ele acha que... Briga tem alguma regra! Faz a reserva no hospital! Otário! Que trouxa! Mandou bem! E não aparece mais aqui, hein? E aí? Finalmente! Como você tá? A briga foi feia? Não, tranquilo! Eu dei uns socos naquele idiota e ele correu! Eu sabia que você é o melhor! Tá escolhendo joias? Aham! 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 Que tá fazendo? Tô entediada! Bora se divertir! Demorou! Parada aí! Sua ladra! Você tá louca! Me solta! Eu vi muito bem que você roubou o colar! Pode pagar por ele agora! Senão eu vou chamar a polícia pra vocês! Não sei de nada! Primeira vez que eu vejo ela! Pode! Passando a grana! Ai! Me solta! Eu vou ligar a palavra pra polícia! É a hora certa! Volta! Eu não roubei nada! Ela roubou o colar da loja! Já falei pra não sair correndo de casa! Desculpa! Ela é a minha irmã! Mas ela roubou um colar da loja! Quem? Ela? Aham! Foi ela! E chega desse papinho furado! Vou ligar pra polícia! Beleza! Beleza! Ah! Quanto ela deve? Isso já dá? Dá! E agora fora! Eu não quero mais ver vocês aqui de novo! Tamo indo! Vendedora idiota! Ha! Então você roubou mesmo? Sim, ué! E daí? E você não tinha nada que pagar pra mim! Eu sei muito bem me virar! Eu não paguei com o meu dinheiro mesmo! Quê? Você bateu a carteira da vendedora? Aham! Beleza! Obrigada! Pera! Pra onde você vai? Acertar as contas com o Tyler! Aquele idiota me largou com a vendedora! Você quer se vingar dela? Aham! Hum! Ai meu Deus! Grava! O que você tá fazendo? Vingando você do Tyler! Graças a elas! Vai saber que você tem um novo namorado! Seu idiota! Nós vamos ficar juntos! Senhor Nate, o senhor pode nos falar como está a situação do crime na cidade? No momento não há quase nenhum crime na cidade, mesmo entre os delinquentes juvenis! Tem certeza? Eu levo meu trabalho muito a sério, de verdade! É! Tô vendo! Ah, seus! O que vocês estão fazendo? Sujou! É o senhor Nate! Corre! Parados aí! Parados aí! Aonde eles vão? Tenta pegar a gente, policial! Eu vou prender vocês! Belíssima filmagem! Já tá pronta? Pra festa! Ah, não acredito! Que achou? Curtiu? Muito! Teu pai já viu? Ele vai ficar chocado! Tô nem aí! Tô cansada de fazer tudo que ele manda e de me vestir como ele quer! Quero ser eu mesma! Da hora! Eu tenho inveja da tua coragem! E quem é aquele menino que te beijou? Kitty? Que foi? Ah, era só um idiota qualquer! Ele parecia legal! Bonito? Ai, bora logo! Kitty! Aonde você pensa que vai? E com essa roupa? Passear! Não enche! Pode ir se trocando agora! Que visual é esse? Essa sou eu agora! E é assim que vou ser daqui pra frente! Bora, Cassie! Opa! Então temos uma festa! Irã convida a gente! Eles não são amigáveis! Mas não mesmo! Nós não somos amigos teus! Cala a boca! Não liga pra eles, não! Bora dançar, vai! Tá certo, Tyler! Senão você faz xixi na calça de novo! E o que são essas bebidas? A nossa festa! Espero que o Tyler tenha reconhecido o erro! Eu duvido! Cafajeste! Demorou! Olá! Oh, Kitty! Sabia que você ia voltar! Cala a boca e dança! Uhul! A Kitty veio! Kitty! Que é isso? Kitty! Você ficou louca! Primeiro você beija ele e agora vocês ficam dançando na minha frente de propósito! Cai fora, Tyler! O Chris é o meu novo namorado! Ah, entendi! A burra e o Trombadinha! Que belo casal! Você tá maluco, cara? O que foi que você falou? Falei que a tua namorada é uma burra! Uou! Agora você tá ferrado! Ei, não precisa! Ele não vale a pena! Chris, deixa pra lá, por favor! A gente se tromba por aí! Nossa, foi tão da hora! Eu não vou deixar ninguém te machucar! Ainda mais um idiota que nem o Tyler! Ninguém nunca me defendeu assim antes! Pera! Tem certeza que quer ficar com alguém como eu? Eu sou bandido! E você é filha de policial! Eu nunca me apaixonei desse jeito! E eu também acho que é o destino! Kit, quer andar com a gente mesmo? O nosso trabalho é bem complicado! Eu sei! Certeza que não vou ficar pra trás de vocês! Ei! É o meu celular! Que engraçado! Que engraçado! Tá vendo? Ela já bateu a tua carteira! Certeza que ela vai tirar de letra! Então bora nessa! Ops! Ai, ai, ai! Desculpa, Ariel! Eu te machuquei muito! Tá tudo bem? Não! Tô bem! Desculpa de novo! Opa! Agora é minha vez! Oi, gatinha! Sai! Tô ocupada! Ah, deixa de ser difícil! Passa teu número pra mim! Ah, então por favor me desculpe! Tchau! E aí? Você nem roubou nada! Certeza? Que top! Quero bater a carteira de alguém! Essa é a minha mina! Bora torrar essa grana no restaurante! Uhul! Eu e a Kit que vamos! Ah! Uau! Eu nunca fui num restaurante desses! Tudo por você, querida! Boa tarde! Ah, mesa pra dois? Sim, por favor! Ah, quero me acompanhar! O cardápio! Eu volto daqui a alguns minutinhos! Olha só esses preços! Olha só! Até a prefeita tá aqui! Se a gente continuar roubando juntos, a gente vai poder frequentar os restaurantes mais caros do mundo! E isso será apenas mais um jantar! Ui! Tô dentro! Tá, vamos pedir o quê? Lagosta ou filé? Ah, ah! Quero hambúrguer! Adoro você! Hum, como tá gostoso! Aham! Ei! O que que é isso? Quem é? A filha do Nate! Acho que eu tô cheia! E já me diverti! Também? Tá! E aí, vamos? Pera! Que tal... Sair de fininho? Você leu meu pensamento! Esperem! Agora quem é que vai pagar por isso? Ai, meu Deus! A filha de um policial jantou e saiu sem pagar! Alô? Nate! Foi o melhor encontro da minha vida! Teremos muitas noites como essa! Até mais, princesa! Tchau! Finalmente resolveu voltar! Cadê aquele delinquente juvenil? Pai, não amola! Agora eu tô de bom humor! Tô vendo! Tá feliz de ter me humilhado? A prefeita Christy me ligou e disse que você saiu do restaurante sem pagar! Isso não é da conta do senhor! Eu proíbo você de falar com esse ladrão! Agora você vai ficar presa em casa! Eu não tô nem aí pras tuas regras, sacou? Eu vou fugir de casa e o senhor nunca mais vai me ver de novo na vida! Já pro teu quarto! E não é pra sair por enquanto! Quem tá batendo aí? Kitty? O que que houve? Meu pai! Ele não me deixa viver direito e eu fugi de casa! Sem problemas! Fica aqui por enquanto! Não! Meu pai vai me achar que a gente tem que fugir! Beleza! Então a gente foge! Vamos roubar as pessoas! Vai dar tudo certo! Não! Assim eu não quero! O dinheiro vai ser muito pouco! Precisamos roubar um banco! Topa? Eu topo! Tô contigo! Pra sempre! Pra roubar um banco! Precisamos de armas! E eu sei onde eu vou arranjar! Na garagem do meu pai! Bora! Não acredito! São de verdade? Não! De brinquedo! É, mas no banco ninguém vai perceber! Perdeu! Vocês estão ferrados! O Sr. Nate vai ficar feliz que eu descobri vocês! Tyler! Você continua estragando a minha vida! Aham! Passem as armas! Você é pouco! Eu e o Chris estamos usando luva! E você não! Que cabeça oca! Agora as tuas impressões digitais estão na arma! E a gente vai falar que pegou você tentando fazer um assalto! Não! Vocês não podem! Não fui eu! Já era! Aliás, a gente não te entrega se você ajudar a gente com uma coisinha! E aí? Pronta? Sem máscara! Deixa todo mundo saber como a gente é top! Como eu te amo! Vocês perderam a cabeça! Vai logo com isso! Não esquenta, Tyler! Já prepara tua carteira! Vamos dividir contigo! Aham! Tomara que não apareça nenhum policial! Olá! Gostaríamos de solicitar um empréstimo? Sem problema! Podem entrar na fila! Que fila, querida! Nosso atentimento é preferencial! Todo mundo pro chão! Anda logo! Pode ir passando toda a tua grana! É pra encher a sacola até a boca! Tá bom! Tá bom! Mais rápido! Droga! Tá idiota! Ele tá saindo sem nós! Anda logo, tartaruga! Passa pra cá! E não esqueçam! Nós somos o Chris e a Kitty! Os mais jovens ladrões! Uhul! Já era! Chega! Tô caindo fora! Corre! 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 Pena tábua, seu idiota! Bora! Como ela pode? Droga! Não se preocupe, Sr. Nate! Nós acharemos sua filha! Nós acharemos! Harry, agente do FBI! Assalto a banco é assunto do Estado! Eu cuidarei disso! É culpa do Chris! Ele sequestrou a minha filha e obriga ela a participar! Ele rouba desde a infância! Eu mesmo vou averiguar quem é o culpado do quê! Traga-me as filmagens do banco! Aham! A gente tá super rica! Uhul! Uuuh! Dá pra parar de gritar desse jeito! Vou escutar a gente! Uhul! Relaxa, Chorão! Ninguém nesse hotel liga pra gente! Aham! Pode crer! Vou lá! Dá uma andada! Esquece ele! Deixa ele cair fora! E a parte dele fica pra gente! É! O Tyler que se dane! Uhul! Isso aqui é vida! É! Então quer dizer que a sua filha é uma criminosa? Ela assaltou um banco junto com o namorado? Ele não é namorado dela! Ele sequestrou a minha filha e tá mantendo ela de refém! Que horror! Eu tenho certeza que vou trazê-la de volta pra casa! Eu a amo! Ela é tudo o que me resta! Eu espero que o senhor encontre sua filha sã e salva! Lembrem-se! Se algum de vocês viu a Kit e o Chris, liguem para a polícia! Nossa! Escutou essa? Você é um sequestrador! Foi eu mesma que fugiu de casa! Calma! Ele é teu pai! Deve tá preocupado! Liga pra ele e fala que tá tudo bem! Uhum! Pra ele rastrear a ligação e mandar a polícia atrás da gente! É! Tem razão! A polícia tá no hotel! Tão olhando todos os quartos! Bora vazar! Tyler! Espera! A gente tem que pegar a grana! Eu pego! Dane-se a grana! Tô caindo fora! Parado! Vai ao bom! É só não! Estou prendendo você em nome da lei! Droga! O Tyler é um idiota! Corre! E agora? Eles vão pegar a gente? Não vão não! Vamos fugir! Fugir do país! Nós dois? Juntos pra sempre! Eu amo você! A gente pode fugir pela janela! Nosso carro tá parado aqui perto! Bora! Sai logo daqui! Quanto que a gente já tem? Um cem mil pelo menos? Tá me zoando? Tem cinco milhões! Somos milionários! E aí? Bora? Pera! Certeza que você quer ir em nossa lanchonete? São só cinquenta quilômetros pra fronteira! Podemos comer em outro país! Não! Eu quero agora! Beleza! Tudo por você! Boa tarde! Sejam bem-vindos ao nosso cantinho! Ah, oi! Dois hambúrgueres e bebidas! Ah, claro! Claro! Nossa! São aqueles dois no noticiário! Vou ligar agora pra polícia! Ei, o que foi? Não sei! Eu só queria fugir do meu pai, mas agora tô vendo que tô indo embora do país sem nunca mais te ouvir ele! Ah, se quiser a gente pode voltar! Eu digo que sequestrei você! Vou pra cadeia e você fica livre! Você realmente faria isso por mim? Claro! Te amo mais do que a minha vida! Eu também! E vamos pra outro país! Juntos pra sempre! Tá! Entendi! Eu vou segurar eles o quanto eu puder! Ah, tá aqui o pedido de vocês! Um brinde é o nosso futuro feliz! Sim, excelente! Achamos eles! Estão só a 20 minutos daqui! Eu vou contigo! Estão ali! Se preparem! Entre, minha amada! Não se mexa! Você está preso! Cris! Cris, não! Pai! Me solta! Cris! 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 Podem levá-lo! Calma! Cris! Cris! Se acalma! Bom, finalmente o bandido foi pego! E você, cuide da sua filha! Claro! Cris! Como o senhor pode, pai? O Cris não me sequestrou! Eu que tive a ideia de roubar o banco! Minha filhinha, se acalma! Não! Eu tinha que estar na cadeia junto com o Cris! Eu não vou deixar a minha única filha ir pra cadeia! Vai ficar tudo bem! Você vai esquecer esse cara como se fosse um pesadelo! Eu amo ele! E o senhor não vai me separar! Olá, todos! Sou eu, a Kit! E o Cris não me sequestrou! Então você tá querendo dizer pra gente que você mesma quis roubar aquele banco? Sim! A ideia toda partiu de mim! O Cris apenas concordou! Bom, você entende que agora você vai presa? Foi justamente pra isso que eu vim pra cá! Eu quero ser presa com o Cris! Nosso amor é inquebrável! Ai, caramba! Isso é sensacional! Dá pra ter cuidado? Isso não vai te ajudar! Kitty! Você veio por mim? Claro! Juntos pra sempre! Bata na cadeia! Aham! Vai nessa! Solta ela! Ai! O que você tá fazendo? Você tem que me prender junto com ele! Negativo! Agora vocês vão ficar separados pra sempre! Em celas diferentes! Não! Cris! Kitty! Olá, Nate! Senhora prefeita! Boa tarde! Esta tarde não está nada boa! E eu vim comunicar que o senhor está suspenso do seu cargo! Quê? Por quê? Pelo seu falso testemunho sobre o sequestro! A sua filha confessou tudo o senhor não é mais um oficial da polícia! Ah é? Demorou! Agora não tenho mais nada a perder! Nate! O que você tá tramando? Abre isso! Kitty! Psst! Kitty! Pai! Tá fazendo o que aqui? Eu vim soltar você! Eu não vou a lugar nenhum sem o Cris! Eu vou soltar vocês dois! Senhor Nate? Sai daí! Kitty! Meu amor! Obrigada, pai! Mas por que tá fazendo isso? O mais importante pra mim é que você seja feliz! Obrigada! Obrigado, senhor Nate! Você é o policial mais maneiro que eu já conheci! Tem um carro esperando vocês lá fora! Vão logo antes que os guardas percebam que vocês fugiram! Parado! 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 Estamos chegando, Kitty! Não conseguimos! Que droga! Bora viver em liberdade! Parado! Parado! Woo! Woo! Parado! Parado! Sunny, sunny day, sunny day, sunny day! No clouds in the sky, but a getaway! Feels like it's been a freakin' decade! Sorry, don't call me cause I'm gonna be on breath! Sunny, sunny day, sunny day, make rain! All the stress and doubt, yeah, not today! Feels like it's been a freakin' decade! Sorry, don't call me cause I'm gonna be on breath! Olá, galera! Estamos em um novo vlog! Um vlog gostoso com creme, por sinal! Vocês viram a tendência do TikTok? Ela viralizou em tempos atrás. Basicamente, tem que colocar um pouco de creme em cima da mão. E bater, tá certo! Isso, assim! Por que tá me filmando de perto todo sujo? Chega! Mesmo sujo, você é bonito. Mesmo sujo. Colocou muito! Agora vai! Caramba! Para! Tô com medo, gente! Pariu! Vai sujar a cara toda! Vou até ficar longe! Vai, vai! Ela se assustou na hora H! Um pouquinho! Mais, mais, mais! Agora é só bater! Galera, vou pedir pra vocês falarem Harry três vezes para ver se me dá um pouco de sorte! Um, dois, três, vai! Chegou perto! É? Chegou bem perto mesmo! Diferente de mim, fiquei com medo de sujar! Agora estou ouvindo ter falado assim cinco vezes! Pode crer! Vai, bora, Cassie! Você consegue! Foi bem maneiro! Foi bem! Acho que a Cassie já ganhou! Acho! É, aham! Bravo! Sabe qual é o presente que você ganha? Qual? Vem cá! Não! Galera, sugestão! Segundo round? Não! Segundo round! Não tem nada a perder mesmo! É uma sugestão! Eu também acho que precisa de um segundo round! Mas desta vez, sem a Cassie, já que ela já ganhou tudo mesmo! E um certo alguém estava com medo do creme voador! Então... Tô com medo! Só um pouco, por favor! Vai! Vai! A gente acredita em você! Vai! É! Você perdeu por muito pouco mesmo! Quase acertou! Sim, bom! Agora é a minha segunda chance! Então... Uau! Por que você não arrumou um trabalho nessa área? Tá, bora! Foi um tiro de sniper? Beleza! Eu vou... Dá tua mão! Dá tua mão! Se é maneiro! Se é bonito! Tá, bora! Sorte! Cinco vezes! Cinco vezes! Galera, uma tradição lendária para dar aquela sorte, tá bom? Harry! Harry! Ups! Harry! 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 Uuuu! Uuuu! Galera, agora tem uma barba! Uuuu! Eba! Vai dar nosso presente de Natal! Então, hoje nós tivemos um ruim vlog! A gente quis se divertir! Eu até ganhei uma barba! Espero que vocês tenham curtido! E agora, nós vamos ver... Baixinhas! Você fica tirando o sal de mim, é difícil! Cala a boca, baixinha! Tá, tá tudo bem! Eu não presto atenção! Ai, 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 ai! Começou a estar banada! Vão! Ali! Se preparem! Vem vai! Aaaaaaah! Dá pra ter cuidado? Isso não vai te ajudar! Aaaaaaah! Hoje estamos gravando um episódio maneiro! É, bem maneiro! Adivinhem quais personagens da vida real nós estamos interpretando hoje! Comentem abaixo! Inclusive, eu e a Kitty fizemos um ensaio fotográfico sobre esse tema, né? É! Vocês podem ver! Sim, no nosso TikTok! Sim! Sim! Isso! O TikTok da Kitty, podem ver! Tem um vídeo muito legal! É! Devia ter falado antes, mas... Sim! Beleza, foi agora! Então podem assistir e se tiverem alguma pergunta sobre esse tema, escrevam pra gente! Podem responder! Portanto, corta! Beleza! É... Já desligou! Tô escutando ela focando! O que tá focando? A câmera não desliga? Não!